Música Fala rapaziada galera Sejam bem-vindos a mais vídeo Pra quem não conhece meu nome é Silas E hoje Bora continuar, bora continuar Pelo amor de Deus Vai Mano Galera, hoje Vai, vai Mas Eu quando tava mesmo Hoje A gente vai responder A nossos inscritos A nossos amigos, aos nossos seguidores Do Instagram, ela já tá com o celular Pronto aqui e vai fazer Algumas perguntas Ela vai fazer não, os outros que vai fazer E também Que fez as perguntas pra nós E a gente vai responder A eles Aqui Nesse vídeo Aqui no meu canal Mas primeiro Eu quero que você deixe seu like aí Se inscreva no canal E ative o sininho Então, um jeito é nóis Bora lá pro vídeo Neném Vou mandar mais vídeos Trollando tudo Então, é bom Pra eu fazer trollagem com Samara Vai ser Meio complicado Porque ela Tá bom Ela não pode ficar com raiva Ela não pode ficar com raiva Não tenho paciência, né Ela não pode ficar com raiva Ela pode até me Me bater Pode até me matar Que vocês não sabem Quem é ela Aí eu não sei, mano Vai que Eu trago mais vídeo Trollando ela Entendeu Vai, manda outra Morena Silva Mandou assim Oi Cuide dela, viu Senão eu vou bater Onde vocês moram Eu dou uma Voadora em você Cuide dela, viu Deixa eu ver É Morena Silva 05 Ela falou Oi Cuide dela, viu Senão eu vou bater Onde vocês moram E dou uma Voadora em você Cuide dela, viu Essa daqui é tua amiga Eu acho que é tua amiga É É minha amiga Morena Silva Pode ficar tranquila Que eu vou cuidar Muito bem dela E eu Vou mandar primeiro Um salve pra você, né Porque você Tá parecendo Ao primeiro vídeo Ao canal aqui, né Se você quiser Se você tá assistindo Forte abraço Né Eu não vou Beijo Beijo O que mais aqui Deixa Nome da coisa É Exatamente Como você se conhece Ah Dejaneta Variz Dezis Silva Mano É um nome grande Mas vou mostrar O nome Dessa pessoa Do Jagan Como é grande, né E Ela disse Como você Se conhece Tipo Ela tá perguntando Como a gente se conheceu A gente se conheceu É Eu trabalhando no circo Aí a gente Ficou trocando essa ideia Na primeira vez Na primeira vez Na primeira vez Eu ainda não tinha contato Quando ele veio Ele tinha uns 12 anos Eu tinha uns 13 anos Por aí 14 14 14 14 anos Aí ele veio Pra montanhas Lago de pedra Bora, véi Aí a Ana ficou conversando Mandou mensagem Pra mim no face Pediu pra namorar comigo Ah Não Não Errou Errou Não, parou Isso é conversa Isso é mentira Foi sim Isso é mentira Não Foi Quando a gente Fomos seus amigos Nós éramos amigos Quando a gente Éramos amigos Sim Nós éramos amigos Primeiro a gente Ficava Aí depois A gente Pensou muito E a gente Pediu em namoro A gente Você Mandou mensagem Pra mim no face Eu tenho meu face Mostra Mostra Ela mostra Porque você tem internet E tem outro face Não, isso é mentira Ele mexe numa No outro Mas Como mexer no outro Mais Tá bom Tá bom Ah Tá vendo Ele pediu pra namorar comigo Pelo celular Mentira Foi sim Que você deve estar Na casa da minha amiga Lá da rua Que já Que já Dançava lá no seu Tem mais onde Isso aqui a gente Já foi Agora é o teu O teu Não Já foi as três perguntas Agora só falta o teu Só falta Uma das pessoas Que falou comigo Lá no meu Instagram Que é Se vocês não Sabem o meu Instagram Tá aqui na descrição É Romba Silas Underline TV Underline Epsote É Sami 7 6 49 Ela falou Quantos meses Vocês estão juntos A gente Tamo junto É Já faz Um mês E três dias De quanto ano Hoje Se for amanhã É um mês E quatro dias A gente já Tamo Passamos um mês Uma pergunta fácil Mãe Tu não deixa nem eu falar Tá bom Vai falar aqui Não Não fala não Esse aqui Vai Vai Olha tem outra aqui Ah não Tem outra aqui Você quer e era Henrique Luiz 244 Ele falou Da outras vez Que você veio Pra montanha Vocês ficaram Não foi Não foi Na primeira vez Ou na segunda vez Na primeira vez Na primeira vez E aí ficamos Ah ficamos Só que Aconteceu um negócio E eu fui Terminei com ele Aí pronto Ó Ela terminou comigo Porque tem outra Samara Que é chamada Samara Lima Ela Ela é minha ex Galera Ela é minha ex Aí eu já disse a ela Que é Essa minha ex É do dia atrás de mim E ela pode fazer de tudo Pra acabar Nossa namoro E conseguiu Mas não vai Conseguir mais Mas não era só isso Também por causa de uma foto Que eu vi você Dormindo Com uma menina Na cama Não Isso é mentira Isso é mentira Na foto Você Mas conversa Vai Sim Aqui não tem Aqui não tem No Instagram Mas eu vou dizer Quem já me disseram Ok Eu vou dizer Aqui Não mandaram no Instagram Pergunta Nada Mas já fizeram Uma pergunta Por mim Que é Alguns inscritos Fala o que Alguns deles Eles me disseram Sila Você Já Deu uma pelitada De noite Com Samara E amor Agora é com tu Vai Já Eu achei Já Já Eu acho que já Já não Já Já A gente A gente é casado Casado Então nem aliança Entendeu? Vai Aqui Vai Mostra Fazer Vai 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 Ai Quebrou meu dedo Ó Nós somos casado Casado Então como a gente é casado E dorme Cara que vai ter Né Meu Deus A gente não é criança mais Eu sou criança Criança faz outro Bora que bora Da liquidade Então gente Sim Ela já Fez sim Não foi vir Uma primeira vez Muitas vezes E aí Muitas vezes Tem outra pessoa Que o nome De uma pessoa É tal De João Gomes Mas não é o cantor não É o nosso inscrito Ele falou comigo Silas Qual foi Primeiro beijo seu Qual foi lugar Onde você beijou Samara Entendeu? Primeiro Primeiro O lugar Onde é O primeiro namoro Não Nosso beijo O primeiro beijo De nós Eu acho que foi Foi na frente da minha casa Não Foi sim Foi Foi lá em casa Mano Eu não tô nem ligado No dia que o circo Tava indo embora Aí eu Teve minha coragem Aí eu bati minha coragem Aí eu peguei E chamei no cantinho assim Do bequinho Tipo o Shakespeare Deu um beijo Sim Na despedida Quando eu tava trabalhando Foi Porque eu tava chorando Eu tava quase chorando Eu mandei o tio ir lá Pra falar Pra me chamar Foi Pra eu te dar um beijo Me chamou pra gente Ah, entendi Da despedida, tá ligado? Aí depois Depois que o circo Eu tava ali Eu fui Duas vezes Mano Aí também Quando a gente terminou Primeira vez Quando a gente terminou Nosso namoro Eu disse a ela O mundo vai dar a volta Meu filho E o mundo Deu volta Olha, tá vendo? Eu não disse o que? Mano Eu sou Eu sou melhor Cara Tá brincando É Bom Alguém já fez alguma pergunta pra tu Ou Ou Não fez Se Ninguém não fez Eu nem apelo Pra tu Eu já vou encerrar o vídeo Eu já Não fez não Só Não 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 Converse Oi Ah, passa baixo Boa Bom, galera A gente vai encerrar o vídeo Por aqui Já fizemos as perguntas Que os nossos inscritos falaram E nossos seguidores falaram Se vocês quiserem Seguerem no Instagram De Samara Que é o amor da minha vida Será que é o meu amor? Não, não é É Se não fosse A gente não estaria aqui É claro, né É O nome dela é Qual é o nome de Farlot? O nome pra eu botar na descrição do vídeo Samara Cândido 30 30? Por que 30? Por que, tá? Meu Deus do céu Mano É o nome aleatório que ela botou Samara Cândido É Cândido 30 Pronto, galera Eu vou botar na descrição O nome dela do Instagram E meu nome também Quem quiser seguir Nós Eu peço muito obrigado Se você já assistiu esse vídeo Até por aqui Vai lá Deixa esse like Se inscreve no canal E ativa o sininho Tamo de vídeo Valeu E aí 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 Obrigado.